Eu estava na porta para sair com o meu cliente, ele tinha pagado minha saída, meu programa. Eu estava com uma caça de champanhe, ele estava esperando o taque. E ele estava encostado num carro do meu lado esquerdo, assim, com uns amigos dele, uma garota. Aí eu saí e ele, meu cliente falou assim, pera só um pouquinho que eu vou no banheiro. Enquanto ele foi no banheiro, eu fiquei mexendo no celular, tomando champanhe, esperando o taque de entrar na boate. E aí, ele pegou e de lá ele começou a mexer comigo, daí ele falou assim, ei, ei, aí eu não olhava, daí ele falou assim, essa champanhe que você está tomando aí de 20 reais, falei, é de 20 reais, mas aqui dentro você não pode pagar, porque ela é bem mais cara, você não tem dinheiro. Aí eu peguei e continuei mexendo no celular, mexendo na cabeça, continuei mexendo no celular e não olhei para o que ele estava falando. E aí ele pegou e veio de lá e pegou e colocou a mão no meu peito, começou a torcer meu peito e me machucar. Aí eu me solto, me solto. Ele falou assim, o que você falou que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho nada, repete de novo, repete. E começou a machucar o meu peito, eu falei, solta que você está machucando o meu peito, me solta, me solta. E ele não me soltava, eu peguei e fui dar um tapa nele para ele largar meu peito, ele largou, não queria ver o tapa que ele largou. Ele me deu um tapa, outro tapa no rosto e me deu um soco na boca. E aí ele foi e só me puxando, me batendo, aí ele foi e me deu um chute. O chute que ele me deu caiu no chão e quebrou meu pé. O chute que ele me deu. Aí quando eu caí no chão de costas, ele continuou chutando as minhas copas. E aí as minhas começaram a gritar e pedir para ele me soltar e começaram a jogar a bolsa nele, jogar as coisas. Solta ela. E aí tinha um cara que correu e segurou ele, um outro cliente. Pegou e segurou ele para ele não me machucar. Daí as minhas saíram me pegando no chão, corre, corre. E as pessoas tentando conter ele para ele não ir atrás de mim. E aí ele tentou ir para as minhas meninas e falavam assim, ele está armado, ele está armado, ele vai te matar, corre, se esconde, vai para o motel. Aí saíram me encarregando, aí eu chamei a polícia, a polícia não veio. Daí abriram uma porta de emergência para mim. E ele queria me entrar e ele falava assim, traz ela aqui e venha conversar com ela, porque se ela não vir amanhã, eu vou vir aqui e vou destruir tudo isso aqui e vou matar ela. E aí eu peguei, aí chegou um táxi na sede de emergência, eu consegui ir para o hospital. Aí eu fui no hospital, o amigo dele foi lá atrás de mim e falou para mim não mexer. Eu falei que eu não tinha medo, que eu ia assim, aí eu comecei a mentir que eu estava no hotel para ele não vir aqui e não me matar e não destruir a boate do jeito que ele falou que ia fazer. Eu fiquei me escondendo dele. Você registrou boletinho de ocorrência na delegacia da mulher? Sim, eu fui lá e registrei boletinho de ocorrência. Sim, eu fui lá e registrei boletinho de ocorrência.